Ah, eu tenho que ir de Dourado, né, mano? Senhoras e senhores. Eu já tinha esquecido, eu tava tão feliz que eu não tinha que usar Dourado. Aí, agora as coisas se inverteram aqui, Matéria Gamer. É, então, pera, mas você... Só falta o Colôno aceitar que vai jogar. E o Jeff. O Jeff, o Colôno tá bem. Vamos lá. Quero saber o seguinte, agora se a gente jorasse, vocês vão ficar. É, é a vingança, né? É, é... Eu? Vamos fazer em Batera Gamer, eu de preto e você de branco, vamos fazer eles virar cinzas. Ah, quem disse? Meu Deus. Meu Deus. Pô, mas já começa assim, mano. Tá. Que isso? Eu tô ridículo. Isso é ridicularidade. O que que é ridicularidade? É, é ridicularidade. Eu nem usei o metrô que eu peguei, velho. Agora eu usei. E... Olha a caixinha, a caixinha. Gostou? A caixinha me fudeu. A caixinha me fudeu. O que é isso, Colô? Não conheço o mapa, não sou viciado, não tenho 350 horas. Não, mas ali é meio óbvio, né? Tinha um espinho enorme na caixinha. Exato. Ah, não consegui descer direto, velho. Ah, bati aqui, mano. Ah, não. Não, Jefferson. Ah, filha da puta. Porra, duas vezes, hein? Não, não. O que que eu tô fazendo? Pô, Jeff, não viu esses espinhos enorme? Perdeu a oportunidade de dizer, tá vivo? É que o morto não fala, meu irmão. Ah, entendi. O morto não fala. Ai, como eu adoro a série B, gente. Quem vai ser o guardião você viu nessa porra, na moral. Mas você sabe qual é a merda? Aqui caem os mapas que eu sei jogar. Quando eu vou pra série A, só caem os que eu não sei. É, é, é. Entendi. É sério, esse mapa eu sabia jogar bem exaço. Na série A eu ia me dar bem. Ou não também, né? Mas tinha mais chance. Qual é o espaço pra trás aí, Beto? Eu, por um momento, confundi pra qual lado era o mapa. Entendi. Ai, caralho. Ai, caralho. Tô muito triste. Não tem double dourado, não? Double dourado. Não. Tem diamante. Nossa, nós dois erramos. Existe diamante mesmo? Nossa, mas eu só tô entregando. Falando que eu tô jogando mal, gente. Olha. Trabalhando nos correios. Nossa, 100% de água. Feche. Nossa, ele tá dando uma volta no mapa agora. A-Z. Caralho. A-Z. A-Z. Não entendi. Não entendi o A-Z. Se eu fosse melhor. Wtf, velho. De novo, né, cara? Olha isso aí. Ah. Beleza. Essa porra é esse power up de bosta, velho. Não tem, cara. O meu problema era nem começar a congelar a 10 power up. Ah, correu o chão. Vamos usar junto? Um, dois, três, já? Ui. Eu tô muito na merda. Não. Não. Tudo bem, eu uso. Agora vamos tentar. Agora vamos tentar uma coisa diferente, Batera. Ei! Tem que dar um hook antes. Ah, ninguém me avisa das coisas, mano. Ah, Batera Gamer. Eu vou ser uma pessoa desagradável, velho. Olha, eu fiz o trânsito de novo, cuzão. Olha, vai tomar no olho do teu cu, Batera Gamer. Tríssimo. Uma metralhadora de gelinho, velho. Tríssimo. O cara trabalha tudo horrífico, hein? Ah, eu perdi a velocidade. Agora eu fui, aí, cuzão. Cuzões. E aí, boy? Nossa, mano, mas tu é uma... Caralho, eu peguei algum power up que não seja esse, velho. Ah, eu peguei algum power up que não seja esse, velho. Nossa, isso é muito ruim, cara. É que eles fazem... Os construtores dos mapas, eles fazem os mapinhas controladinha, mano. Pra que botar controladinha? Faz... Eu gosto automático. Você gosta tudo automático, né? Tem que ter automático. Morrer não. Ai, quase. Ah, morri. Meu Deus, o que foi aqui? Ih, Batera Gamer. Vai, Batera Gamer. Nossa, meu Deus, o cara é caga ruim, pô. O cara é caga demais aí nos power up, né? É o Galdião, né, mano? Vem cá, o primeiro mapa foi 3-0. Foi. Então vou deixar o Batera fazer um pontinho aqui, ó. Ah, entendi. Assim, Batera, porra. Caralho. Nossa, eu nunca pego aquilo ali, mano. Cara, é um pau no cu mesmo, né? Vai, deixa ele fazer um pontinho, otário. Deu ruim. Nossa, mãe do céu. Caralho, a série B é a melhor coisa do mundo. Eu vou ficar aqui. Pode subir, Colón. Você quer ir pra série A? Porra. Não quer não, Colón? Pra série A? Quero não. Voltei, seus viciados de merda. Como é que foi a última divisão? Quem ganhou no final das contas? Marginal ou Stone? Não sei. Como não sabe? Acabou de acontecer? Não lembro. Não lembro. Eu ganhei as duas partidas. Eu ganhei as duas partidas. Ah, então tá. Você tá assim. Mas é porque o Stone errou mais do que eu. Você tá assim, Marginal. Se quinta-feira virar o dia do oficial do Speedrunners, já vou começar a me programar, velho. Toda semana, tá ligado? Eu vou abrir live treinando essa coisa. Ah, não. Mas é que você começou tão rápido. Mas tem que ser, ô, Hayashi. Não tá dando não. Todo mundo treinar, eu tô muito fudido também. Eu tenho que treinar, gente. Eu não tô nem um pouco afim de treinar esse jogo. Como é que vocês... Que isso? Que que eu tô fazendo? Peguei o Caminho de Minas. Não sei. Não sei como. Por que vocês não estão falando comigo? Tô muito feliz. Que que é isso, velho? Você me seguiu, velho. Eu não segui. Só aconteceu, Marginal. Olha lá, tá vendo? Marginal ia no caminho 100 horas. Só aconteceu, eu juro. Eu tô aqui olhando o Hayashi. Marginal, sabe o que aconteceu? Eu tava tão rápido que eu bati na parede e o meu personagem subiu sozinho pra cima. E aí eu acabei lá no... Óbvio que eu subia pra cima, né, gente? Mas eu acabei lá no caminho. Eu acabei lá no caminho 438 horas. Mas eu tomei muito susto. Eu achei até que tinha caído. Ai, socorro. Volta. Vendi. Ah, morri, gente. Alô? Morre logo, Alíma. Amor de Deus. Ah, esse mapa é aquele mapa. Eu sei que mapa é esse. É aquele mapa que tem por cima, né? É, o Prototype 2, 1. Não sei, não sei. É isso mesmo. Ih, oi. Que que... Ah, o... Eu tava lá em cima, velho. Não quero nascer lá atrás, não. Vamos nascer aqui. Lá atrás é hard. Hard. Beleza. Beleza. Tá bugado o meu controle, Alva. Ah, já era. Como você na bundinha, Alíma. Ah, Marginal. Marginal, vai se foder, mano. Mas você tá vendo? Na moral. O jeito que você pegou o caminho agora é o jeito certo. Você usou o Hulk. Eu não usei o Hulk. Eu fui pela parede, velho. Então, vem a parede e dá pra ir. É o modo mais... Ai, que era aí? Vem a minha bola. Eu sabia. Ai, agora vem o Miso. Ah, não. Nossa, gente. Você vai se foder com o Dego. Porque o Miso era dele mesmo. Ah, eu merecia morrer. Eu merecia morrer. É, era dele mesmo, sim. Vai se foder, você. É, mano. Todo mundo lutava, todo mundo lutava, todo mundo lutava, todo mundo lutava, todo mundo lutava. Todo mundo lutava, cara. Eu joguei pra ir no Marginal, só que foi no Lugero, aí o Lugero devolveu provavelmente pra me pegar, só que pegou o Marginal, e o Marginal devolveu e pegou o Lugero, que eu não sabia que o Marginal tinha o Hulk. Foi lindo, velho. Todo mundo de Hulk, cara. Ah, não, Marginal, não pode. Ah, vai se foder, olha como é que eu morro, larga de ser um bosta. Eu errei aqui, né, japonês. É, mano, tem que treinar essa porra. Não dá mais pra jogar fofã, não. Nunca deu, né? Não, nem mais dá pra jogar fofã, sim. Olha, já morri. Quem começou desse jeito aí foi só sete game. É verdade. Só sete game é quem instalou hoje esse vídeo aí. Só sete game fez a escola, só sete game fez a escola no Marginal. Você tem que entender isso. Isso, é culpa tudo do seu sete, é culpa não é minha, não. Não, você é o roubado que aceitou esse caminho de drogas também. Caminho de drogas. Caminho de drogas. Ah, eu mereço, eu mereço, vou morrer. Objetivo, objetivo. Ah, o Hulk não morrivo. Não, velho. Ah, estou aqui. Eu sei, mas você acha que é fácil. Olha lá, não pega as bolhas. Tá ligado, não tem boost por baixo, só por cima. Tem que ter que... Eu já fui, merda. Uh! Volta aqui. Ah, não, não peguei. Que triste. Ah, agora não dá. Nossa. Oh, meu Deus. Fingiu um adulto. Caio em mim, que caio isso. Eu sabia que você tentava fazer isso. Essa foi foda, velho. Porque o espaço era mínimo antes de acontecer. Ali era. Posso, mano? E já era. Ah, lá. Se fosse você, pegava um monte de caixinha pra jogar. Ah, me responde. Ou a C4, a C4. Ou a C4 era também. Beleza. Nossa! Beleza, velho. Não dá, tá vendo? Ai, desce nisso. Vai tomar no rumo, mano. Me tomou nada, você cagou. Só aconteceu. Eu nem sabia que tinha essa descida ali, velho. É muito bom, velho. Tá vendo? Até quando ele não pega drop, o drop ajuda ele. Não, nem vem. Minha gente, para a porta de caixinha. Chora muito. Porra. Veio parar em mim. Ah, esse mapa não. Eu só tô dizendo que é 3x0 pro marginal nesse mapa, viu? Só pra avisar. Não, é sério? Não, esse mapa eu não sei jogar não, filho. Tô vendo. Sabe? A gente tá vendo. Aí, ó. Sabe, né? Tá bom. Volta aqui. Tô ficando muito pra trás. Socorro. Aqui é minha chance. A hora que pegou no diário. Eu queria pegar a porra do gordo que sabe fazer isso aqui. Ah, eu peguei. Eu bati na caixinha. Eu lixo. Corre logo. Eu lixo. Deu umas paradas muito escrota, velho. Deu. Corre logo, caralho. Vivo. Ai, mano. Tem quina aí, porra. Acabei de ver. Nossa, olha essa caixa. Você não esquece dessa quina. Aqui não tem. Meu Deus. Que caminho é esse? Acertei. Deu. Parece uma arara. Parece uma arara. Meu Deus. Ui. O míssel que o gordo me soltou foi na minha cara. Você solta o míssel nele e o míssel me soltou. Vai em você mesmo. É. Vai em você mesmo. Porque nunca aconteceu isso. Imagina, né? O X1 é mais raro, né? Descaminho aqui. Ah, lembrei desse mapa, eu acho. Uh. Uh. Oh, gama. Não lembrei 100%. Eu achei que era bem na saída ali. Eu confundi. Eu pensei que você sabia. Por isso que eu fui lá por cima. Eu sabia que tinha um Hulk ali. Ah, beleza. Ah, você se fodeu muito. Caralho, não adianta, tá vendo? Ah, olha. De propósito. Você tá malucado, mano. Caraca. Vambora. Ah, você foi por cima. Meu Deus. Olha o caminho 200 horas nessa porra. De nada. Se ele for o primeiro, foi 3, 1, 1, 0. Isso porque ele não sabe jogar, hein? É, isso porque ele não sabe. Ele não sabe, né? Se ele soubesse jogar, ele ia atravessar da parede já. Eu morri. Eu morri. Você tá vendo que eu morri? Eu tô morto. Já é ele que é viciado. Eu não sei de nada. Aham. Olha aí, olha isso. Aqui. Tá aqui. Ah, beleza. Ele vai matar alguém. Matou. Eu. Rápido. Óbvio. Olha lá. Matou nós dois. É. Ele nem fala. Tem que treinar isso aqui. Ele nem fala. Ainda não. Quando ele some, tem que jogar GTA com a gente, Marginal. Não posso não. Tá tudo treinando essa porra aqui, ó. Não é nada. Toda vez que o Marginal sumir aí falando que não pode gravar vídeo é por causa disso aqui, velho. Caralho, eu morri. Ah, eu errei, japonês. Graças a Deus. Obrigado. Você tem algum parata? Eu tenho que me dar. Eu não sei. Eu fui olhar meu parata e esqueci disso aqui. Ah, não. O Hulk não foi. Acertei esse porra, japonês. Ai, 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 ai. Ai, ai, japonês. Ih, desculpa. Ah, de novo, mano. Nossa. Beleza. Puxa ele. Não, não puxa, não. Puxa logo pra eu ficar vivo. Não, eu não. Agora você tem que puxar. Morre logo alguém, pelo amor de Deus. Sou eu. Eu bati a cabeça. Sou muito cabeçuda. É sempre assim, velho. Eu sempre bato a cabeça numa quina, velho. Eu errei. Eu tava olhando o boneco do Lugero. Acertei. Eu não joguei nada nesse mapa. Eu morri rápido. Quantas vezes. Não, não. Nossa. Se bem que o míssil ajudou ele, na moral. Jogou ele pra frente. Então, foi o próprio míssil do... Ah, não. Pode ser. Foi o míssil do Lugero. Não, foi o gancho dele e o seu míssil. Não, não. O Stone pega direitinho. Ah, lógico. Eu aprendi com o tiro, viado. Porra. Ai, ai. Eu aprendi com você, seu viciado de bosh. E caralho. O que? Puta de céu. Bem feito. Bem feito. Caralho. Eu não. Eu não. Eu não. Eu quero replay. Eu quero replay dessa parte. Fui eu que joguei. Fui eu que joguei a caixa. Eu sei. Eu sei. Não, precisa de uma câmera lenta. Porque elas passaram a 400 por hora. O azar. Vocês tem que ver o azar que eu tive, velho. Meu Deus do céu, mano. Ficando pra trás. Cadê o? Nossa, agora eu tomei no meu cu. Agora eu morri. Morri, né? Morri também, velho. Eu tô fazendo muita merda, velho. Ah, sério. Caralho, o Jero jogou pra caralho de novo. Jogou bom. Jogou bom. Jogou bom. Jogou bem. Fui bem, porra. Olha, olha, que gordo safado. Ah, que é. Ah, beleza. Eu sempre bate nessas caixinhas, eu já vi. É, mas aquela ali não era do mapa não. Aquela lá tava colocada por alguém. Morre logo, japonês. É você que tá atrás. Caraca. Não deu, não deu. Não, pra bola que eu falei. Então era pra morrer, morrer. Vamos ver se eu sei fazer. Olha lá, que isso. Prendi. Ah, tá assim. Você é boba. Falou. O cara é o rei do power up, né? Caralho. Ai, ai, ai. O cara é o rei do power up. Ó, o Story ganhou as duas partidas. Não vem falar nem não. Eu ganho. Que? Você ganhou a primeira. Caralho. Não foi você não, velho. Não, foi o Marginal. Foi o Story. Sério, eu tinha certeza que era o Marginal que tinha ganho a primeira. Foi o Story A. Qual foi a primeira partida? Ah, não lembro. Ah, não lembro o nome do mapa, mas eu lembro de... Achei que você tinha 3. Ah, foi. O primeiro mapa foi o Vai Tomar no C. Eu não sei, mas eu juro que você tinha vencido. Foi o Resort. Foi o Story. Foi o Story. Oериão número 2. O que é isso?